Xê, se tu quer ver por parte, escolhe logo o capítulo que tu quer, xê. Enquanto eu fico aqui tomando meu chimarrão, tu te esbalda aí, ó. Tem um mudaréu de coisa pra tu assistir. É verdade, te diverte. Tem clipe, tem entrevista, tem entreveiro. Tá cheio de coisa aí, xê. Ah, só se fala em outra coisa. Mas que bárbaro. Xê, escolhe o áudio 2.0 ou 5.1. Xê, se tu quer ver por parte, escolhe. Olhe logo o capítulo que tu quer, xê. Xê, vai apertar logo o botãozinho aí ou vai ficar te amarrando? Pelo amor de Deus. Tem o show ali, ó. Tem, pode ser em capítulos. Tem os extras, que tem um mundo depois. Ah, escolhe o áudio também. 2.0 ou esse tal de 5.1 que eu não sei nem o que que é. Tá, xê, vai apertar logo os troços ou vai ficar te amarrando, xê. Vamos logo, ó. Que amarração, pelo amor de Deus. Pediu bem, hein, xê. Boa pedida. Vai. Ah, tu quer ver os extras? Baita pedida. Boa. Escutar bem. É bom. Boa pedida. Boa pedida. Boa pedida. Boa pedida. Obrigado.